Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, todo contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te beijem tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu bem sei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Mas, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei